A maior série de todos os tempos vem se aproximando do fim da sua primeira temporada. E infelizmente já me dá pavor de pensar que vou ter que voltar para o mundo real. A quarta do chocolate! É assim que o prefeito Vivaldo descreve a pequena cidade de Ventura e a famosa fábrica de doces e bolos. E nessa cidade, até o amor é como chocolate. Pode ser doce... Eu sou bom. Ah! O tempo chega para todos, parceiro. E o momento chega para você também. Por isso, tente se manter são. Eu peço às autoridades, deixe-me mijar em paz. Porque senão as pessoas podem te manipular e fazer as coisas da maneira delas. Uma pessoa que viveu com ela a vida inteira, que era a babá dela... Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Você é bom! Tente envelhecer com saúde. Ou caso contrário... Porra, vai até quando essa automotivação de merda? Tá fechando o que? O teu guru? Ano da tecnologia... Ano da tecnologia. Ano da tecnologia. Vai ser ela, mas... Roupa do mundo é um ano que o juiz que não se dá para o meu amigo. E o seu relacionamento é o que vai fazer. Relacionamento é o próximo. Na cara dela, o seu ator é o seu relacionamento é o próximo mesmo dos livros de coisas. No máximo, o que ele vai fazer é tomar um tourozinho. Não é errado, vai. Não. O homem da máscara de ferro. O Corris estava há seis anos sem voltar para casa. E está gravemente ferido. Teve pescoço retalhado por um pirata, foi jogado no mar e pegou uma infecção. Chances baixas de retorno. O que fez com que seu irmão traíra conspirador crescesse o olho no trono dos mares de Driftmark. Eu amo meu irmão, mas devemos ser sinceros quanto a isso. Driftmark é minha, por direito. Então você quer o trono. Você é um zenada. Ninguém respeita traidores. Eu poderia te dar um país para governar e ainda assim você seria irrelevante. E o Veymond, após ser inconveniente, ainda disse para a Remis que não precisa dela, pois tinha muitos amigos poderosos no reino. E o Veymond, após recolher mais uma ninhada de Xerax, a Dragoa, que mais bota ovo na série, que por coincidência a sua dona também, e o príncipe recebeu um bilhete de Driftmark. E logo comunicou a sua esposa Maria Chocadeira. Raneira então, com sua caralhada de filho, foi para a Kingsland. Ao chegar, ninguém estava lá para receber a princesa Raneira, a não ser o Lorde Casswell. Isso é um sinal de menosprezo dos atuais frentes da corte. E o comando é nóis, e eu sou o frente, tá ligado? O conselho se reunia e estava dividido sobre a situação atual de Driftmark. Eu entendi que o Lorde Corlys desejava que seu neto Lucervis o sucedesse como o Senhor das Marés. O garoto foi criado a maior parte da vida longe de Driftmark. Vem cá, ninguém quer ouvir a opinião de um Lannister. Aquela sua tatara sobrinha neta vai destruir a porra da nossa igreja. A rainha, ao ir ao encontro dos convidados, recebeu uma notícia muito séria de um guarda-real. Como é que é? Meu amigo, você está falando com a rainha. Seu nome é o que ela falar que é. Agora só de sacanagem, seu novo nome vai ser Adoninha. Obrigado Adoninha, pode se retirar. A rainheira foi ver seu pai. E cara, me deu dó no coração de ver o rei daquele jeito. A lepra tomou todo o seu corpo, estava muito debilitado. Porra Wilson, estou falando de um assunto sério e você bota música animada? Muda essa merda! Eles explicaram ao rei a situação do Serpente Marinha. E Damon disse ao irmão que ele precisava reafirmar sua posição. Mas a mente do Viserys estava muito confusa. E o Damon descobriu o porquê. O rei estava usando muito leite de papola para amenizar a dor. Só que o leite de papola é altamente alucinógeno. É quase igual àqueles chás de cogumelo que aqueles doidões consomem. Porra internet, tu tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Faço um apelo aqui pra você também. Agora, Deus, que é o homem que comanda essa caralha toda desse planeta, deveria se posicionar. Não deveria ficar fazendo igual a Juliana Paz. Cheia de maquiagem pra ficar falando um negócio na internet. Então, tô aqui apelando pro Senhor Deus. A rainha Alison foi resolver o problema sério do seu filho. Aquele Aegon, filha da f***, abusou de uma Aya. Igual os comandantes fazem. Isso poderia destruir a reputação do reino. Então a rainha foi extremamente fria e deu uma quantia em dinheiro pra Aya e aquele famoso chá. Vossa graça foi confrontar esse monstro chamado Aegon. E após esculachar o seu filho, ela disse na lata dele que não é filho dela. Como uma referência ao Tyre fazia com aquele anão legal lá em Got. Os dois garotos bastardos resolveram ir ao campo de treino e acabaram se deparando com seu tio Eymond, lutando com Cole. E o Segueta venceu fácil. O que é surpreendentemente, pois o Crystal é um dos melhores cavaleiros do reino. O Eymond, inclusive, desafiou os sobrinhos, mas como os dois não são bobos nem nada, não cairam nessa. Vale ressaltar que o Eymond está assustador, cara. Ele consegue passar uma intimidação tremenda. A última vez que eu tive medo de um cego, foi daquele bicho do filme O Lugar Silencioso. Sobrinhos, vieram treinar? É... não. Eymond, após chegar a Kingsland, teve uma reunião com a rainha e seu pai conspirador. Eles acordaram de ficar do lado de Eymond na petição. Isso, galera, faria com que os verdes se tornassem quase imbatíveis, pois eles já têm, além de outros dragões, a Veigar e esse seguinho. E com os velares do lado deles, ficaria difícil para a Rhaenyra e seus dois filhos, fruto de um relacionamento extraconjugal. Mas Rhaenyra também amarrou um laço importante quando conversou com a Rhaemis, e afirmou que não mandou matar o seu filho. Ela só não disse que ele está vivo, e fuziu com seu amante Pirocudo, mas ainda assim passou confiança. Ela propôs à princesa Rhaemis casar suas netas com os dois bastardinhos. A Rhaemis se manteve com ela telosa. Cara, a Rhaemiria estava fodida demais. E ela, em uma atitude desesperada, foi até o quarto do seu pai pedir ajuda, mesmo com o velho dragão altamente torpecido. Ela sabia que estava em uma armadilha cruel dos Hightowers. E sem a ajuda do seu pai, não conseguiria vencer essa batalha. Eu quero um jantar, Otto. Mas está de manhã, vossa graça. Olha, Otto, eu posso estar fodido aqui, mas mesmo que minha mão caia, eu consigo dar o último soco dentro da sua cara. Eu sou o primeiro do meu nome, o último montador de baléria, o terrível. E eu juro pela mãe e pelo estranho que eu vou dar com tanta força que eu vou conseguir derrubar duas mãos com uma porrada só. Entendeu a referência? Eu duvido, porque a sua inteligência é limitada. Vai agendar essa porra de jantar logo, caralho! E o rei decidiu que não ia mais beber merda de chazinho nenhum. Traga o leite de papo. Caralho, acabei de falar a porra, enfia no c***. E chega então o grande momento de decidir o futuro de Driftmark. Estamos reunidos com a dura tarefa de resolver a sucessão de Driftmark. Como mão, eu falo com a voz do rei neste e em todos os assuntos. Ei, 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 ei! Tá maluco? Levanta daí! Isso daí não é o banco da praça de alimentação, não, rapá. Tá, tá, tá. Mas o que você quer? Terá a chance de fazer sua petição. Desculpe, não vou interromper mais. Minha rainha, meu Lorde Mão Coloco a continuação e a sobrevivência da minha casa Mas e aquela maconha que eu acabei de saber que está no quarto 1 do seu navio? Faça cortesia ao Sir Veiman, te permita que ele seja ouvido Mas vossa graça, ninguém quer ouvir esse cara Por acaso alguém quer ouvir esse cara? Sim É um filho da puta mesmo Pelo tempo que a casa Targaryen governa os céus A casa Velaryon governa É um desafio pra um duelo Ai, cale-se, cale-se, cale-se E Veiman falou toda a sua groselha lá pra tomar Driftmark Tudo indicava que Rhaenyra ia se fuder bonito Mas algo inesperado aconteceu no momento de sua fala Se devo agraciar essa parça com alguma resposta Começarei lembrando a esta corte que há quase 20 anos neste exato O rei Viserys da casa Targaryen Primeiro de seu nome Rei dos Andalos E dos Ruinares E dos Primeiros Homens Lorde dos Sete Reinos E Protetor do Reino Cara, que momento emocionante Você é foda, rei Se você não estivesse com essa doença nojenta Eu até te daria um abraço Mas aí eu ficaria com minha blusa da Hering cheia de remela E o rei em uma atuação digna de um M Pô, Wilson, de novo, caralho Muda essa merda Ele foi caminhando com muita dificuldade até o Trono de Ferro E em determinado momento que a coroa caiu Adivinha quem pegou e botou de volta em sua cabeça Isso mesmo, o Daemon fodão Targaryen Simbolizando o fim de todos os problemas que os dois um dia tiveram Que emoção forte, cara Eu sei que chorar na TV não é coisa de macho alfa não Mas me desculpa se o Clayton chorar Quem? Eu? Chora também, porra E então o homem na máscara de ferro Disse que só quem poderia ser ouvida nesse teatro dos vampiros Era a princesa Rennes Outra que também deu um show nesse episódio E ela afirmou estar do lado da remeira E a favor do casamento de suas netas com esses dois fiupes Bom, o acordo foi estabelecido Novamente Eu pelo presenteato reafirmo O príncipe Luceres Velário Como herdeiro de Driftmark Do Trono de Madeira E o próximo Senhor das Marés Ha 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 ha, otário, se fudeu Tá todo mundo rindo da sua cara de comédia Ha 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 A partir de hoje você vai sair do Exército da Serpente E vai trabalhar na colheita de amendoim da fazenda desse coroa aqui Não Eu não permitirei tal feito Opa, opa, pera lá, rapá Você tá se dirigindo a um rei E pelo que sabemos Você só é o novo cara que trabalha na fábrica da paçoquita Os filhos dela São bastardos E ela É Uma puta Olha, se parar pra pensar ele não mentiu não Mas só que uma coisa que esse cara tinha esquecido É que não se fala a verdade na cara de um rico E o Damon cortou sua cabeça como um rosbife com sua espada Black Fire Eu Cortarei a sua língua por isso Bem, vamos esquecer esse corrido? Porque eu fiquei sabendo que hoje vai rolar um javali assado com maçã Hum, que delícia Mais alguém com fome aí? Você é maluco, é? E no jantar O rei pediu para que acabassem essa briga de família E que todos vivessem em paz A ranheira se desculpou com a Alison A Alison reconheceu a ranheira como a futura rainha dos sete reinos E após um brinde E uma mensagem muito esquisita da princesa maluca que profetiza o obscuro Cuidado com a fera debaixo das tábuas Ai, essa menina me dá calafrios Todos fizeram um brinde e foram felizes por algum momento Até o Otto estava rindo E essa foi a última visão que o rei Viserys teve da sua família reunida Uma família feliz Só que após a retirada do rei O príncipe Lucerys cometeu o erro de rir da cara de quem não devia Então Jeffinho se levantou E fez um brinde com duplo sentido se referindo aos dois garotos como Strong Eu até poderia te explicar o porquê desse duplo sentido Mas você ver dublado ia me dar maior trabalhão E os garotos começaram a brigar Mostrando que é impossível ter paz entre esses entes Igual a família da Gret Observamos que aquela empregada da rainha Não é nada menos que também uma informante da Missaia E pra finalizar essa obra de arte Em sua cama já quase fazendo a passagem pro outro lado O rei achou que estava falando com sua filha Renira E fez uma última cagada ao deixar entender pra Alison Que o Aegon II deveria ser o rei Quando na verdade ele se referia a canção de Gelo e Fogo E ao Aegon Conquistador E assim o rei Viserys, o primeiro de seu nome Fez uma incrível passagem feliz Meu amor E assim terminou mais uma análise sincera do Tribo Comedy Muito obrigado pelo grande crescimento contínuo do Tribo Urbana Se inscreva no canal E diga nos comentários se você chorou nesse episódio Até o próximo vídeo Olha, foi um episódio cheio de grandes atuações Me lembrou até aquela atuação incrível daquele garoto naquele comercial Seu filho terminou o nono ano? Venha para o Cietec Ensino Médio e Técnico juntos Em apenas 3 anos Profissionais qualificados Laboratórios equipados Somos a única escola particular Com esse sistema de ensino Eu tenho 15 anos E já vou ser técnica em automação com CREA Eu também